É, o cara entrou na casa enquanto ela estava no colégio. E ela vai ficar boa? É, parece que vai. O seu hospital tem um novo cirurgião, um gênio de Massachusetts. Ele fez um ótimo trabalho. Eu fui lá me apresentar e agradecer a ele. Mas está preparada para isso? Fizemos o ginásio juntos. Ah, não brinca. Falando no diabo. O diabo aparece. Estava contando a ela o que você fez por aqui. Esta é a minha mulher, Tracy. Este é o Jed Hill. Qualquer amigo do Andy no colégio é... Este é o Dr. Sullivan, Alan e Tracy Safian. Andy. Andy trabalha no colégio. Ele é da diretoria. Fantástico. A diferença é que eu não sou um super-herói. Mas temos muito orgulho dele. Deve ter mesmo. Vamos fazer uma festinha de boas-vindas para o Jed no Santa Agnes. Vocês podem vir. Nós adoraríamos, mas temos um almoço. Talvez uma outra hora. Com certeza. Elas devem conhecê-la, Tracy. Igualmente, doutor.